Muito obrigada pela estadia, pelo carinho, por tudo, viu? A gente ficou muito feliz. Tá bom. Quando tá, vindo, tá? Quando tá, vindo, tá? Acompanha você. Obrigado, cuidado. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Eu te amo, cheio de mentiras, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo, eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Música... Agora já foi feito o check-in, já foi despachado a mala, é só a gente embarcar. Só a gente chegou uma hora antes, a gente vai dar uma caminhada, né, de... De... Hoje... Nós vamos dar uma caminhada, a gente ficou meio assustadinho com o valor de um pastel de quase 30 reais, né? Aí... A gente vai dar uma caminhada, porque, né? Quando a gente for embarcar, a gente vai agora sim, a gente vai embora pra... E aí... É... É... É cedo ainda! Tem gente que tá uma hora de entrar, dá um tchau aqui. Tchau. Todo mundo que morre tá dentro do avião. Tá tudo aqui bem louco. Ah, tá gravando por aí. Falta quanto tempo de... Quase uma hora, eu acho. Vamos sair. O tempo tá meio cagado na fome. O tempo tá cagado, senhor. Não, né? A partir daí 10h55. Hum, tanta coisa na hora. Continua. Um bebê. 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 Do voo número 5187 para Guarulhos em parceria com o TAP United. A partir de agora, todos os dispositivos eletrônicos devem estar em modo avião. Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Any assistance in English? Please let us know. In a few moments, we will begin our snack service. I'm walking alone, streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 We are heroes tonight I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything Chegamos em Vitória Eu tava tirando foto O povo acha que viajar de avião é menos cansativo do que o carro Mas cansa um tanto, né, Di? Cansa um tanto E agora a gente tá indo atrás das malas Porque a gente não sabe nem onde retirar as malas E estamos torcendo pra que a gente pegue um carro bom Porque a gente pegou um... Isso A gente pegou... É, tem quatro opções de carro Então a gente vai na sorte Tomara que seja um carrinho bom, né Depois eu mostro pra vocês Que delícia Um sandeiro Então tá aqui o carro É um bom carro, amor É um bom carro Pincha tudo Oi, chegamos no hotel Eu tô cansado Eu tô estressado, né O dia que eu tô estressado Mas tá, vai dar tudo certo Gente, tá no calor E tem Wi-Fi Então vai dar tudo certo Agora a gente vai descansar um pouco Tem a segunda Tá? Estamos no 10 de semana Tem esse cartãozinho Tcharam! Ah, não Eu vou ligar lá Se for dar uma ligadinha lá Com as meninas lá embaixo Que elas nos deram um quarto Para dois meninos Irmãozinhos dormiram juntos Muita gente não é um casal Fala sério Ah, não Deu Ah, não Ah... 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 Ah Tchau, tchau.